Uma marca que já há algum tempo que não bailhamos em atuações, mas gostamos muito, mas não temos feito muito caso. Vamos então bailar para todos vós as saias novas. Bem-vindo, não fiz um trabalho, não tem que ter a fama. E eu não canto por vaidade, é por gostos de infatia. E mal é da lucidade, se não tem essa aldia. E mal é da lucidade, se não tem essa aldia. A cruz melhor é para ir a levar da vida a que a paz. E a bebe e a uma cantida, tem a que faz a esvar. E a bebe e a uma cantida, tem a que faz a esvar. E a raíta de que aprovas, vamos então às bandidas. E a bebe e a uma cantida, tem a que faz a esvar. E a bebe e a uma cantida, tem a que faz a esvar. E a bebe e a uma cantida, tem a que faz a esvar. E a bebe e a uma cantida, tem a que faz a esvar. E a bebe e a uma cantida, tem a que faz a esvar. E a bebe e a uma cantida, tem a que faz a esvar.